Olá, pessoas lindas do nosso coração. Aqui é o Túlio, junto com o tia Bilo, o Kitos, Marcelo e Breno. Oi, oi. Gente, estamos de volta com esse jogo agradável, amigável, Pico Park 2, aqui no canal. Versão de Nintendo Switch. O famoso Psicopark. A gente apelidou carinhosamente de Psicopark. Pois é. Episódio passado foi o episódio dos Picos. Vamos não lembrar dele. Conheci esse game, entendeu? Foi um episódio tranquilo. Lindo. Foi um episódio pacífico. Eu não precisei xingar ninguém, justamente, né, Luquinhas? A gente não se desentendeu. A gente não brigou com ninguém. Não cutucou ninguém. Exatamente, prima. Don't touch ninguém. Don't touch ninguém. E agora nós vamos encarar a Beyoncé e fazer um Formation, gente. Let's go girls in Formation. Vamos lá, então. Se vocês estão curtindo Pico Park 2 aqui com as gatinhas, não esqueçam de deixar o like. Já viu o que vai acontecer. Formation. Não pode na luz. Não pode? Não pode. Não pode. Não pode. Eu sou vampiro? Ai, 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 ai. Falei, hein? Eu absei. Ai, gente. Então, peraí. Será que a gente tem que fazer torre? Isso. Faz sentido. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos para todo mundo desmover. Todo mundo na cabeça da Pablina, eu concordo. Gente. Oi. Obrigado. Vamos. Aí, pronto. Agora eu ando de volta para ficar certinho. Isso, para ficar certinho. Isso. Prima, nos lide para a vitória. Gente, mas não pode ter muito alto, não. Não, não vai dar alto. É alto aí, ó. Calma. Ah. Não, não. Ui. Ali, ó. Ali, ó. Então, o que a gente faz? Fica ali, fica ali. Tem que ser duas torres. Peraí. Ai, ai. Não, é que eu ia arredar. Que trochões. Mas a gente nem tentou ainda, né? Não, mas aqui, ó. Tem que sentar. É porque muito alto vai cair. A altura não vai dar, não. Aqui. Ali indica onde a gente tem que parar. Isso. Então, sobe. Sobe agora. Dos torrinhos. Isso aí, ó. Vai, desce para o lado. Vai, vai. Acho que tem que ir junto, isso. Vai, 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 vai. Parou. Meu Deus. Alguém vai querer minha cabeça. Calma, calma, calma. Vem, Rosinha. Sobe aí, então vamos. O Rosa vai cair. Vai, 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 vai. Parou. Ó, desculpa, gente. É porque a gente tem que... Ficar bem central. A meiúca, entendeu? É, vamos fazer uma torre só, gente. Uma torre só não vai dar. Vamos experimentar lá, gente. Isso. Agora, tá bom. Agora é só, Amelie. Fica um só e dois e dois. É, no meio, no meio. Então volta, isso. Ah, doido. Agora é calmo. Doido. Peraí, peraí. Acho que não vai dar, não. Mas eu acho que esse é o caminho. É isso, é isso mesmo. Esse é o caminho. Tá, então... Tem que chegar pertinho da luz pra ver onde ela tá batendo, então. Quer subir aqui? Ó, tá, vai. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Ah, não, gente. Não, é o verde tem que descer, aí o Rosa... Eu tô tentando. Vai, faz a escadinha, depois ele volta. Vem. Nossa, vai. Ah, tá, assim. E... Como é que a gente fez a escadinha, meu? Peraí, gente, volta todo mundo. Deu ruim, deu ruim. Não, peraí. Isso, rosa, aqui, ó. Pronto. Agora sobe em mim. Não, não. Volta, volta, volta. Aí eu subo. E aí... Aí não sobe. Aí sobe de novo. Agora sobe e agora volta. Isso. Volta, volta, volta. Não, a gente tá tombado. A gente tá tombado. Volta. Isso, isso. Ó, vê aonde que a luz vai ficar. Fica aí pertinho. Mata o Lucas. Obrigado. Eu queria mandar uma recordação. E ficar equilibrado. Deixa eu ficar na base, você vê? Vai, sobe no Lucas, sobe no Lucas, sobe no Lucas. Deixa eu ficar na base. Aqui, ó, o Breno já tá aqui, ó, gente. Tá, o Breno, o Breno, o Breno, tá. Isso. Aí sobe, sobe, primo. Sobe, isso. E aí, ó, equilibradinho, ó. Calma, Breno. Calma. Peraí, peraí, ó. Aí vem. Sobe. Sobra pra Breno. Mais um. Só mais um. Mais um. Isso. Aí sobe. Isso. Pronto. Pronto. Isso. Breno, não se lide pra vitória. Vai, 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 vai. Isso. Ih, ó, perfeito, perfeito, perfeito. Vai, 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 vai. Ah, eu tô até com medo. E agora, gente, agora vai todo mundo ter que pular, né? Vai, 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 vai. Não, não precisa. Vai, 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 vai. Não precisa. Rapaz, eu me desespero. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer de novo, pelo amor. Tem uma luz ali em cima. Vai, então o Breno vai liderando a gente, vai na base. Vai, Breno. A musiquinha é tão calminha, né? Não, 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 não vai dar tempo. Cadê eu? Essa geração tiktok é difícil, né? Vai, 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 vai. Tem Nutella? Nossa. Não pula, viu, Breno? Não pula, não pode pular, não pode pular. Tem que fazer no tiktik, ó. É, um por um. Vai, vai, vai. Calma, calma, não vai, não. Vai, Rosa. Vai, Rosa, isso. Calma, gente. Não pode pular, né? Marcelo, não, mas... Espera, calma, agora dá, ó. Isso. Vai esperar apagar. Não pula. Ih, gente, vai... Nossa, vai dar uma merda gigantesca isso de separar. O que que tem aqui, hein? Descobri. Ih, não. Ah, não, não vai vir aqui em cima, não, gente. Não, não, pode ir, vai dar, vai dar bom. Não, mas... Ah, todo mundo tem que vir. Todo mundo tem que vir, gente. Aqui acaba, aqui acaba. Não, mas... É que, todo mundo, gente, apagou a luz, é todo mundo sem correr, entendeu? Não. Ah, então a gente faz torre, faz torre. Faz uma torre, é. Faz uma torrezona. Marcelo, você aguenta segurar, carregar todos nós para a vitória? Ai, adoro, sou responsável. Só, não, pera aí, não vai não, que vai bater luz em vocês. Vai bater. Sobe em mim, isso. Calma aí. Calma. Calma? É. Vou esperar. Ai, meu coração. Fica mais pertinho. Calma, calma, calma. Não tem como. Ó, 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 ó. Vai, corre! Lídeos para a vitória, Marcelinho! E agora? Calma, espera, acende? Eu falei para ele. Espera! Eu estava na coisinha, né? Eu e sim. Eu e sim. Eu e sim. Vai voltar tudo. Não, não! Eu não aguento trazer a fonte do TikTok. Cheguei, gente, cheguei, gente. Cheguei, cheguei, cheguei. Olha, quando o amiguinho falar, espera, espera, tá? E como é que eu vou do outro lado? Não dá, tem que vir. Espera aí. Espera aí. Pronto, volta. Aqui, aqui. Eu faço assim. Calma. Ai, 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 ai. Porra, eu te abraçando. Eu te abraçando. Vai! 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 Meu Deus, meu Deus. Olha, eu já posso descer? Não. Ali, ó. Pode. Aqui assim, ó. Ai, gente. Ai, vai. Vai, vai. Vai, prima. Anda reto, Marmila. Vai, vai. Isso. Isso. Pula, pula, vai. Só vai. Ai, que vontade de pular. Calma, Azul. Ai. Calma, gente. Calma! Abri. Isso. Pegar a chavinha pra nós. Vai, Brenna, vai pra cima, vai lá. Quem que não... Calma, é rapidinho, gente. Eu não vi, aconteceu tudo muito rápido. O que que acontece lá? Tem que ir e ficar... Tem que ter uma luz assim, ó. Tem que ter uma luz assim, ó. É, a gente fica todo mundo junto, bem aglomerado. Sobe o Brenna, gente. Sobe o Brenna, sobe o Brenna. Tá, calma, deixa... Vai. Vai, vai, Rosinho, vai. Tá muito perto aqui, tá perigoso. Tá muito perto. Perigoso, gente. Não, não, não. Marcelo, volta, volta, volta. Podemos ir acima. Podemos, podemos, podemos. Azul, não desespera. Tudo bem. Não, não, não. Não, vai dar, vai dar. Não, ainda vai pegar ele em cima. E agora? Vai me pegar? Ai, vai, carai. Ai, que droga. 3 e 2. É, 3, 2, 1, tá. Deu pra entender agora como que a gente tem que fazer. A gente vai conseguir. Que negócio é precisão. Parabéns, time. Todo mundo entendeu? Não. É 3 e 2. Posso ir embaixo? Eu não entendi. Deixa quem entendeu o hip em cima? Deixa eu ir embaixo. Tá. Deixa eu ir embaixo. Deixa, deixa. Deixa eu ir embaixo. Ó, chegando lá vai ficar 3, 2. Uma torrinha de 3. Só que o 3 primeiro e o 2 embaixo. Só que o amarelinho não pode ficar ali em cima não, senão pega nele. Deixa eu ir embaixo. Gente. Deixa eu ir embaixo. Aqui. Vamos fazer a torre aqui já, ó. Calma gente, vocês vão morrer. Aqui ó, calma. Sobe em mim. Sobe roxo. Ah, vai um de cada vez. Não dá não. Roxo. Calma. Fileriza aí. Fileriza aí. Fileriza? 3, 2, 1. Calma. Aaaaah. Eu tô empurrando o verde e eu tô sendo verde. Amarelo não, amarelo. 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 Isso, 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 isso. Calma, calma, rapidinho, por favor, gente. Calma. É, gente, vem, 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 vem. Cuida dela. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí, fica aí. Meu coração tá acelerado. Eu tô sentindo que minha vida tá passando muito. Vem, 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 vem. Tá morrendo, tá morrendo. Calma, espera, espera. Eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo também. Espera. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Nossa, gente, vocês são muito gamers, caramba. Ai, que delícia. Meu Deus, esqueça o primeiro rapaz. É, gata. Eu treino a brincadeira. É bábado. É bábado. Eu odeio essa formação. É um bábado isso aí. Nossa, tá. Esse aqui pelo menos pode encochar. Tem que ficar um cinco lá, hein. Formação, né, gente? Ai, gente, abaixa, abaixa. Ai, bussando. Ai, bussando. Cuidado, vai cair, vai cair. Ó, vai cair lá, vai cair lá. Ó, só gênio, só gênio. Gente, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem que subir pra pegar a chave. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Maravilha, 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 Maravilha. Ah, não pode encostar. Não pode. Não é perigo. O vermelho de todo tamanho. Ô, o gol é demais. Ó, mas a gente tava indo bem, hein. Agora é... Lembra da formação, hein. Agora é isso. Isso, ali falta a formação. Ó, depois dessa. Sobe na cabeça. Sobe uma cabeça. É isso, isso. Não vai dar certo. Isso, isso. Pronto, né. Agora a gente tem que vir pro cantinho, ó, gente. Ficar no centro, isso. Vai ser que mais uma pessoa ali, eu acho. Não, gente. Só de ficar no pintinho ali, pega. Pro lado direito. Você tá fazendo a tesoura onde você tá? Você já tá dando instrução pra gente. É, a gente passou. Eu só tô dando instrução. Ah, crô. Ah, crô. Crô. Eu só tô dando instrução pra vocês. Ah, crô. Eu visualizei invertindo o negócio. Que merda. Pois é. Gente, agora eu vou... Meu Deus do céu, sai daí! Arreda, Túlio! O Túlio tá fazendo tudo pra sabotar todo mundo. Não tô, eu juro que não tô. Eu sou lerdinho. Eu não tô, eu não tô. É difícil. Picopar que é difícil. É difícil. Segura, segura. Sobe, amarelo. Isso. Mais um pouquinho. Ah, não pode ir pra lá, ó. Entendeu, né? Então, pronto. Poxa. De novo, turminha. Vamos lá. Não, desce, amarelo. Desce, amarelo. Desce, amarelo. Ai, calma. Calma, amarelo. Amarelo, vula no roxo. Tira, casucoga, casucoga. Roxo! Gente, agora eu vou ficar aqui bem bonitinho com vocês, né? Arreda, caralho. Assim, não, gente. Aqui, ó. Não, não, gente. Aí, ó. Lado direito. Lado direito. Não, não, é isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês são perfeitos. Agora tem que pular, que eu acho que você teve que cair, hein? Ó. Vai, gente! Mido. Ah, caiu, não. Ah, caiu, não. Ai, gente, vai. Esse creão aqui, esse creão aqui, ó. Deixa eu abrir pro seis. Abre pra nós, foi. Deus, é mais... Ah, isso foi o quê, né? Ah, isso foi o quê, né? Depois a gente morrer 500 vezes pra separar aqui. Isso foi tranquilo, gente. De primeira. De primeira. De primeira, é. A gente é muito bom. Menina. Aperte para usar skill. O que esse skill faz? Ah, olha só, eu gosto do Luigi. Ah. De Luigi's Mansion, né? Aqui, ó. Vem cá, vem. Eu tô puxando vocês, vem. Vem, vem, vem. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Agora, peraí. Amarelo. Caganeira. Vem. O Caganeira tá me querendo. Não me deixa. Agora vamos puxar o... Calma, Breno! A gente tem que te puxar! Respira! Calma, 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 calma. Vem aqui, ó. Você é amarelo, eu me sussuga, eu. Fiquei assim, ah, não. Então fica quietinho, então. Espera. Usa também. É não, é você que tem que puxar. Isso, obrigado. Agora vem. Agora vem. Isso. Devagar, amarelinho. Putz grilo. Vai começar a andar. Vai, vai! Adeus. Aí a gente puxa vocês. Não dá! Agora, de fato, não dá mais senso, não. Ai, meu Deus. Eu acho que um... Ô, Nisse, o que você tá fazendo em cima, minha filha? Explorando. Eu acho que... Que isso, Breno? Ah, eu achei que o Gui tava puxando. Espera! Espera a gente conseguir olhar pra você. Agora o Breno vai puxar a chave. Isso. Isso. Vai, roxinha. Calma, gente. Espera eu puxar. Calma, calabresa. Ai, meu Deus do céu. Ó, vem. Tem um. Puxa, obrigado. Como é que... Puxou? Aqui, aí puxa. Isso. Vem, 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 vem. Ih, já é isso. Peraí, puxa o Breno. Peraí, puxa o Breno. Vem, 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 vem. Gente, agora é assim. Rapidinho, calma. Eu acho que não dá pra ir todo mundo. Não dá pra ir todo mundo. O que a gente tem que fazer? Quem tiver na plataforma, suga. Por que não dá pra ir todo mundo? Porque não cabe todo mundo. Tá vendo? Vai de dois em dois. Mas acho que cabe três e uma cabe durada. Vai ficar em cima um do outro. Mas aí se vai dar quatro não, cinco. Mas aí se ficar em cima do outro, bate no vermelho, gente. Ah, então fica quatro e um pendurado. Ah, tá. Tem um vermelho ali que eu não vi. Tem um... Mas o vermelho... Todo mundo tem que ficar embaixo? Tem que ficar embaixo. Não dá pra ficar ninguém em cima. Então, vai ficar quatro ali em cima. Não dá pra ir todo mundo junto. Porque não cabe todo mundo na plataforma. Então a gente tem que pensar, tipo assim, vai dois, chega lá e descobre o que quer. Eu acho que fica quatro em cima e uma fica pendurada. Eu acho que quatro é muito. Eu acho que vai ficar... Ah, tá. Entendi. Então vai, gente. Vai, vai. Mas vira pra cá, né? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu acho que o que eu falei... Eu acho que cada um faz. Tem que ficar sugando quem tá pra fora. É, tá certo, é isso, é isso. Só que eu acho que quatro ainda fica pequenininho. Aqui, ó. Aqui, ó. É, enfim, fica pra fazer. Ah, eu sou o azul. Vem. É, assim, ó. Fica pra fora. Isso, sim. Tem alguém me sugando. Tem três pessoas me sugando. É porque o Breno tá demonstrando o que a gente tem que fazer. Calma aí. Que legal, peraí. É, isso mesmo. Deixa, Bablíder. Bablíder é minha. Vem. Quase que eu morri, Breno. Nossa senhora. Solta, Bablíder. Não, é minha não. O Breno, meu Deus, eu vou morrer. Não, é minha. Que morra sem ninguém. Não vou deixar. Peraí, 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 peraí. Não, Bablíder, ela vai morrer. Solta. Vem, vem. Obrigada, Breno, obrigada. Não fui eu. Quem soltou não fui eu, Don Chão. Por que você tá me puxando? Tudo é curado, Breno, agora. Ai, vem, vem. Quem me disputava, quem me disputava. Se não vai ter a mim, não vai ter a ninguém. Ah, vai lá. O diabo, sou sua, vai. Eba, calma. Alguém não, eu vou botar lá. Nossa. Pronto. Peraí, peraí, vou... Ó, tá. Três pessoas. Não, cabe quatro. Fica juntinho. Olha, fica quatro juntinho. Então tá, quatro ou três, vocês decidem. Mas fica... Calma aí. Um puxa um, puxa um, puxa um, puxa um. Puxa um, puxa um, puxa um. Mas a gente precisa se puxar, né? Eu preciso que no final vocês me puxem. Mas o rosa, puxa lá o verde. Não, deixa eu ficar na ponta. Me solta. Tá bem. Eu não tô conseguindo usar o sugador. É esse aqui, ó, gata. Não precisa passar no botão. Ué, pula em botão, depois o último vai. Você tá sugando o Breno, né? Ó, aqui, ó. Deixa eu... Não dá pra passar acima do botão, não. Gente, vocês não precisam se sugar. Só uma pessoa tem que me sugar. É isso. Mas aqui, olha, gente. Aqui é o rosa. Olha aqui. Me ouçam. Se a gente pular o botão, o último ativar, a gente ganha um tempo. Sim. Tudo bem. Vai, tenta, 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 tenta. Se você errar, a gente corre. Tudo bem, tenta. Isso, isso. Agora eu vi. Alguém faz a mesma coisa que o Breno fez. Ó, vai lá, vai lá. Chega um pouquinho mais perto do botão. Não, tá bom assim, tá bom assim. A gente prende mais alguém lá. A Pablina, vamos lá. Vai, pode pular. Vai. Ai, vai, 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 vai. Me suga. Vai, vai, me suga, me suga, me suga, me suga, me suga, me suga. Calma, calma, calma. Desculpa, gente. Gente, vai dar merda. Ai. Ai, entendi. O jogo safado maldito. Eu tenho que sugar vocês. Por quê? Porque eu tô... Tem que ficar quatro pro lado de fora. Quatro pro lado de fora. Esse é o cat. Vocês quatro vão ficar se sugando e eu vou sugar vocês. Entendi. É o suga, suga, suga. Que loucura. Porque a parede vermelha, quando subir, vai dar espaço só pra uma pessoa. A gente vai ter pouco tempo pra se organizar. Porque vai ter que se organizar em cima da plataforma. Nossa, gente. Vamos treinar aqui, gente. Vamos treinar. Peraí, Brelo. Peraí, Brelo. Eu vou morrer. Vai, gente. Morreu não foi nem você. Eu tava puxando o Lucas. Se eu saísse, eu ia morrer. Rapidinho. Vamos ensaiar aí. Vamos. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Ensai com o Marcelo aí, ó. Ensai comigo. Quatro se chupam. Quatro se chupam. Começando bem. Eu ia ter esse jeito de falar, mas enfim. Fala, vai. Aqui, ó. Aí me chupando. Eu não consigo virar. Não dá, não dá. Não dá. Porque tem que ficar as chavinhas precisam estar se conectando. Ah, gente. Só funciona se as chavinhas se conectarem. E se eu fizer isso aqui, ó? Percebeu que só funciona se as chavinhas... Não, tem que... Olha só. Peraí, vamos lá. As chavinhas precisam se conectar, senão não funciona. Peraí, Breno, vira de costas pra Fabline. Fabline, puxa o Breno. Eu tenho que virar de frente pra ele. Isso, agora me puxa. Agora o Breno me puxa. Agora, tá vendo? Aí, a gente criou... Isso que a gente tem que fazer. Ó, vai, Marcelo. Ai, meu Deus. Peraí. E agora? A gente tem que fazer isso. Eu acho que... Ó, então vamos fazer assim, gente. Vamos lá se chupando? Não, calma. Você vai conseguir pular assim, não vai. Não vou, é. Quando a gente tiver lá na plataforma... Eu nem preciso pular, ele só saiu andando. Quando a gente tiver na plataforma... Os... É... Vai ter que virar... Quem tiver do lado esquerdo... Vai empurrar todo mundo chupando pro lado direito. Não... Eu não tenho maturidade pra essa fase. Essa é a verdade. Eu não tenho zero maturidade pra essa fase. Ah, tá, entendi. Peraí. Eu entendi. Porque aí a pessoa vai empurrar... Quem tiver do lado esquerdo... Se chupando os outros. Vai ter que empurrar todo mundo pro lado direito e ficar na ponta. Tem que ficar uma pessoa na ponta. Entendi. Gente, eu acho que a gente consegue só, Daniel? Eu não quero ser a última. Será que consegue? Mas tem que pegar estrela lá, ó. Estrela. Alguém tem que pular, né? Eu tô pensando aqui, ó. Rapidinho, gente. Breno, consegue? Isso, Breno. Isso, isso. Agora a gente se chupa. E o Breno vai chupar a gente no final. Não, peraí, ó. Não, peraí. É o Lucas que tem que empurrar a gente. Quem tiver... Todo mundo vira pro direito. O Lucas me empurra, eu fico pra lá. Aí o azul empurra o Lucas, vai ficar eu e o Lucas lá de fora. Entendeu? Não, todo mundo vira pro direito. Não, pera, gente. O que que eu faço? Aqui, ó. Tô pelo direito. Você chupou... Você chupou o Breno. O Lucas, eu te chupo. O Lucas me chupa. Não, a Pabli... Você chupou o Breno. Eu te chupo. A Pabline me chupa. E o Lucas chupa a Pabline. Ninguém tira esse áudio desse vídeo de contexto, pelo amor de Deus. A palavra segurar existe. É isso que vai acontecer. Mas isso não é um seguro, é esse negócio de chupar. É um chuposo. A gente tá se chupando. Sugar. Esse negócio... Breno, eu vou te sugar, então. Vai, me suguei, me suguei. Segura. Todo mundo tá apertando? Sim. Eu não tô, não. Pera. Aí você vai apertar pra sugar, Breno. Vai andar pra frente. Pode ir? Vai. Vai, vamos lá. Aham. Eu não consigo andar. Não consegue. O Lucas. Aí, aí, aí. Isso, Lucas. Isso, isso, isso. Isso, gente. Pronto. Gente, é o pinzinho da tentação. Agora vai. Ai, que horror. Gente, vai dar merda. Não, gente. Vai dar não. Aí, anda, 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 anda. Vai pra frente, pra frente. Era pra frente. Era pra dar pra frente. É, pra transformar. Não, eu acho que o Lucas ia terminar de empurrar a gente. Aí empurra a gente. Mas não dá pra passar ali debaixo. É isso. Isso antes da plataforma baixar. Porque aí, senão, a gente morre mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, estamos... Gente, estamos conseguindo desvendar. Eu fui com um perdão. O suicida transgou. Estamos conseguindo desvendar a fase da chupação. Que fase difícil do caralho. Nossa, assim... Muito obrigada, querido. Você é um fofo. Mas eu não parei de chupar. Só me jogou no chão. Gente, só eu posso ir? Pode. Então tá bom. Isso. Agora, ó, me chupa, me chupa. Deixa o Breno fazer. O Breno fez bonitinho. Chuvei direitinho. Sem apertar o botão. Isso aí, ó. Ele chupou direitinho, ó. Agora aqui, isso. Vira. Chupa minha bunda aqui, gente. Eu tô chupando o Túlio. Não, não. Não, não. Não, não. Aí. Pode ir? Pode. Meu Deus, eu tô segurando esse botão tão forte. Mas tão forte. Ó, e aí... Lá na frente... A gente já começa a andar, entendeu? Ó, calma. Isso, ó. Aí já vai começar. Começar a tocar. Ó, dá, 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 dá. Ah, você pode ficar. Você fica. E o Lucas fica? O Lucas pode ficar. Só o Lucas empurra. É. Só o Lucas fica. E o Lucas empurra, gente. Só o Lucas também. Só você que vai ter que pular. Não, mas não tem como pular. Quando a gente estiver na plataforma, você vai parar de chupar e pular. Vem, Breno. Não, mas aqui, chupando, pula. Aqui, ó. Eu tô chupando e eu tô pulando. Não tem como ficar na plataforma. Não. Olha aqui. Olha lá, o Túlio tá conseguindo pular, ó. Aqui, ó. Ele puxa. Chupando e pula. Chupando e pula no mesmo tempo. Tá, então vai. Isso é uma ótima espécie. Vai, pega o Marcelo, hein. Mas dá pra chupar várias pessoas e pular? Vamos testar agora. Vamos testar. Tá, tá, tá. Eu espero que no fundo do meu coração, que eu te vi não desmonetize essa questão. Dá assim, ó. Calma, gente, o que é isso? O que você falou? Segura a arma, poxa. Se vocês parar de me chupar, eu morri. Ai, meu Deus. YouTube, por favor, é só um joguinho bobinho, tá? Por favor. Ih, tá dormindo. Ó, meu dedinho tá aqui, filho. Não para de chupar, gente. O dedinho tá aqui. É pra eu apertar o botão. É pra eu apertar o botão lá, então a emoção já ficou. Tirar no chupão, é pra eu apertar o botão? Não. Ó, o Lux, você vai ter... Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Quando tiver todo mundo, você vai parar. É pra eu apertar o botão. Continuou chupando. Continuou chupando. Estamos aí. E agora, o que a gente faz? Morremos, meu amor. Ah, não voltou tudo. Ali vai ter que ficar... Vou tentar outra forma. Vai ter que ficar todo mundo... Vai ter que ficar assim, todo mundo pra esquerda, todo mundo pra direita. Nossa. Não, eu acho que ali vai ficar um lugar só, pelo que eu entendi. É. E aí tem que ficar um em cima do outro. É. Na hora de cair, cai em torre assim, ó. Eu tô aqui na minha posição, ó. Eu também já tô na minha, ó. Nossa senhora! Vocês tão rápido, hein? Olha, não vai demais não, hein? Senão também cai. Ó, então assim que a gente estiver seguro na plataforma, a gente para de chupar, vira e chupa de novo. Isso. E aí o Breno controla. É? Falou. Para de chupar, vira, chupa. Vai, Breno, todo seu. Não! Não! Vai, 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 vai! Vai! Não, calma, espera. Será que a plataforma volta? Acho que não. Ai, gente, por favor, jogo. Por favor. Tem que apertar o botão lá no começo pra ela voltar. Sério que não volta? Mas é que, gente, vamos testar aqui, vamos testar. Mas é isso, é exatamente isso. Ah, tá. Funcionou, Alá. Só que a gente tem que ficar parado, que aí o Breno puxa a gente. Pula, pula segurando o botão. Eu consegui falar assim. Isso, isso. É isso. Só que agora a gente vai morrer porque o Breno foi embora. Poxa. Alguém passou. Entendi, gente. Entendi como é que faz, hein. Todo mundo triste. Você escolheu azul porque é tristeza? Eu escondi a vez que é nojinho. Gente, não sei o que aconteceu. Calma, 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 calma. Volta, volta, volta. Eu me distraí, desculpa. Vai lá, vai lá. Azul, azul. O quê? O que eu tenho que fazer? É o Lucas. É o Lucas, é verdade. Eu então começo assim, né? Isso, vai. Nossa, a barra tá tremendo toda hora. Cuidado, hein, Túlio. É emoção. Mais um pouquinho só. Aí, 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 aí. Não faz nada. Ai, gente, ai, gente. Ai, bateu. O que eu tenho que fazer agora? Nada. Não faz nada. Corre inteira. Eu pulo, né? Calma, calma. Puxa, puxa. Vai, 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 vai. Pula. Boa. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Não pedi isso. Calma, calma. E agora? E agora? Vai, vai, vai. Anda pra trás. Vai, 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 vai. Você são perfeitos. Vocês são 100% perfeitos. Arrasou, Lucas. Parabéns, parabéns. Gente, nu. Olha, tem uma banda aqui. Não é pra qualquer um, não. Nossa, não, gente. É muito treino. Caralho, 500 anos depois a gente passou. Eu nunca mais tive essa fase da minha vida. Tô mais suada do que sei lá o quê. Nossa. Essa última vai ser o quê? Nem quero. Essa última Não tô pronta, velho Pra gente encerrar com amor, hein Remember Remember o que, caralho? Roxo ali em cima Amarelo, ó Eu e o Breno ali em cima Pablina e Marcelo ali E Luquitos ali Roxo, amarelo, verde Roxo, amarelo, verde Roxo, amarelo, verde Putz, grilo Eu tô aqui Eu que tô aí, viu? Ah, vocês tem que puxar os seus respectivos blocos Ai Esse bloco é bem Aí eu aqui O roxo é lá embaixo, tá, gente Não, o roxo é aí onde eu tô O cubo, o cubo Ah, tá O cubo Mas o amarelo é pra ver O amarelo é onde? Gente, o cubo É na minha reta O cubo amarelo é na minha reta Roxinho, você tem que pegar o roxo e botar lá embaixo Meu Deus, como é que põe o cubo? Ai, agora eu entendi Entendeu? É porque só a pessoa pode pegar o cubo Agora eu entendi E tem que levar o cubo pra onde? Por isso tá assim, remember Erramos, mas entendi Entendi, agora eu entendi Ah, tem que colocar o cubo lá Isso É Tá bom, a gente já entendeu o que a gente errou O porra Jogo safado Rodaço É Chega jogo Jogo dos sete erros, velho Nossa, gente Nossa, mudou tudo O cubo amarelo ali pertinho da mola O cubo verde Eu e o Breno embaixo O roxo não existe É, não tem mais roxo, mudou Graças a Deus Eu vou ficar perto do cubo rosa Você fica perto do cubo rosa E lá pra cima Eu fico perto do cubo verde Vai lá, o verde Isso, tá bom Ô, rosa Tá bom, tá bom, rosa Ó, o cubo verde E eu fico aqui em cima O cubo verde meu fica aqui, ó É o verde Não, não, não É, o verde Aqui, o verde Aqui, onde eu tô Onde eu tô, o verde Isso Tô tentando ir Vai, 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 vai Pes cubos Meu Deus Isso, isso Você tem que subir lá em cima comigo Eu tenho que subir lá em cima ainda Isso, agora Vaza daqui Nossa, faltou eu lá em cima, gente Foi legal, foi legal Fomos bem Fomos bem Fomos bem, olha lá, ó Gente, gente Quase acertou tudo É É É Ah, mas onde que tá ali? O azul que tá aqui Ô, jogo safado Mas eu acertei Onde que eu tava, olha lá Por que que o meu foi lá? Nossa, gente Não tem tempo Tem que estar exatamente no lugar Tem que estar exatamente no lugar Tira o print screen Tem como tirar print, tá? Aqui, ó, todo mundo pode pegar qualquer cubo, viu? Mas não dá Pode? Sim Ah, ele tá aqui, meu ver É verdade Eu e o Breno Temos que ficar lá em cima Onde tá o cubo amarelo, Breno Eu posso pegar o cubo rosa, tá? Você joga o cubo Pro quinto dos infernos Ih, não sei onde que eu tinha que estar o cubo amarelo Lá em cima Não sei onde que tinha que estar Não sei onde que tinha que estar Aqui, ó Eu posso empurrar ele Isso, obrigado, obrigado Aqui, ó Eu aqui Isso, aqui Isso, Breno Joga ele pra lá Lá, lá, lá Perto do negócio Lá perto da Aqui, ó Na molinha aqui, ó Onde eu tô Onde o gatinho azul tá Não, seu não, Breno É só o cubo Ai, gente Eu não sei Vai, é pra você empurrar seu cubo Eu tô aqui Qual é, Breno? Oh, meu Deus Tem que ficar todo mundo aí embaixo, gente Não É na configuração que tá ali, ó Entendeu? Olha lá, agora Eu quase errei Eu errei porque eu tinha que colocar mais pra cá O meu cubo Aí me jogou Jogou o cubo Jogou o cubo Gente, por que que tá dando o X? É porque eu virei? É, tem que colocar a posição certa E rosa no mesmo patamar Beleza E eu lá em cima Cada um memoriza a sua posição Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer Eu também sei Eu já sei o que eu tenho que fazer com o meu cubo Ó, o meu é aqui, ó Gente, trabalha Mas é muita gente pula Tem outra bola do outro lado, tá? Tá bom Gente, é agora Se não for agora, não é nunca Não vai ser nunca, então, amigo Não, vai ser agora Não, não Eu não quero o cubo rosa não, caralho Calma, calma Não, não, não mexe no cubo roxo É isso, né, gente Só que eu não lembro É isso, gente? Eu acho que é isso Não é isso Eu tô certa, eu acho Eu acho que eu tô certa Bem quase Ah, não Ah, não Meu cubo tava certo Eu tinha que tá lá na puta Que pariu Vai tomar no cubo Foi só um cubo que a gente errou Foi Foi uma posição que eu errei É lá, foi só um cubo Foi a posição, olha lá Ah, meu sobrão Ah, foi a posição Foi a posição Essa parece mais simples, ó Ah, essa eu achei ok Tá Ah lá, inclusive o cubo O azul já tá aqui Olha isso O azul já tá no lugar O azul já tá aqui O azul já tá no lugar O azul já tá aqui O azul já tá aqui Gente, o amarelo joga ele pra lá embaixo, ó O jogo é pra cá O azul já tá lá, ó O amarelo tá aqui E o verde tá lá do lado Da... Desse lado aí Joga o cubo amarelo Daí de cima Isso, o verde e o amarelo Não, não, não É pro outro lado É pro outro lado Isso, o amarelo é Isso, isso O amarelo é pro lado Isso, o amarelo Isso, o verde tá certo Eu quis que esse aqui Eu puxava ele pra lá Isso Tá mais fácil Aqui, ó Pronto Eu volto pra lá Eu tô aqui Ai, eu tô aqui Ai, meu Deus Só empurra, empurra, empurra A maior fica onde? Não lembro Ai É pra cá? Isso É todo mundo pra cá? É possível, véi Não é possível Deu certo Acha que foi, gente Por favor, deu certo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Eu ouvo exato, ó Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Aê, aêgroup Muito bem A gente é perfeito Mas e esse no último Ta-ta? Ameen Ainda bem que a gente A chave A chave Ai, meu Deus Remember o que? Remember o que? A porta Vai deva A porta O rosa tá onde o rosa tá, mas aqui, azul, você tem que ficar em frente do seu cubo, ninguém podia ter certo Vem, 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 vem Vem, vem Rosa, volta Eu tô no remember aqui, ó Não, tem remember Eu não, pior que eu pilei a pabrinha Eu falei, tipo assim, caraca, caraca, o remember, a gente aí Obrigada, remember, tá bom, tô rememberado aqui Gente, esse formation, ele A gente vai ter que dar uma formation Não, 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 não A gente vai ter que dar uma formation Na nossa sanidade depois dessa gameplay Acabou, não tem mais como jogar nenhuma outra opção Meu cérebro, tá assim, ó Tão gostando da gente... Vocês tem que tá amando, tá? A sanidade mental esvairindo Não deixa, esquece, esquece, deixa o like Beijo, tchau Acabou mesmo? Acabou A sanidade mental esvairindo